Gente, que emoção! Abri minha caixa de e-mail e tenho um e-mail da renomada revista Panificação Brasileira dizendo que eu estou entre os melhores padeiros do Brasil. É um frio na barriga, uma sensação de responsabilidade, uma sensação de dever cumprido. Não tem como não pensar, não lembrar automático. Eu começo a me lembrar do primeiro pão que eu fiz com a minha saudade avó, Dona Helena. Era muito rigorosa na qualidade, na produção, na qualificação. Naquele tempo, se não fizesse de maneira correta, rolava um tapinha na mão, sim. A gente amassava o pão na mão. Ela media rigorosamente a farinha, o açúcar, o sal, a gordura, a água e o fermento. Com uma marca de caneta nos copos. E ai de quem não seguisse aquela medida. O tempo do forno era marcado com relógio de corda ainda. O tempo para o pão ir para o forno, a gente marcava com um pedacinho de massa, boleava, colocava num copo com água. Ele ficava lá no fundo. Quando ele subia, era a hora do pão ir para o forno. Se estava certo, existem dúvidas, mas sempre saia no mesmo padrão. Eu acho que também era mérito daquele amor e dedicação. Sempre a minha vó me ensinou. André, se você quer ser alguém entre a multidão, não esquece dessa lição. Fazer com amor, dedicação e perfeição é obrigação. Se quer destaque, faça sempre algo a mais. E também não deixe morrer esse amor pela panificação. Hoje, quando eu ensino a minha filha a fazer o pão, vejo aquela mãozinha pequena, lembra até a minha, amassando o pão com a minha avó. E ela bate no peito e diz assim. Aqui é padeiro 4.0. É muita emoção. E receber esse e-mail que recebi agora da renomada revista Panificação Brasileira, em nome do Augusto César e toda a sua equipe, me mostra que eu estou no caminho certo. E não deixo, não deixo morrer essa panificação. Essa panificação de qualidade. E o padeiro 4.0, em nome da boa panificação, em nome das lições que aprendi com a minha saudosa avó Helena, em nome da minha filha Lívia, que está aprendendo a amassar o pão, agradeço de coração e prometo que este prêmio é muito mais que uma premiação. É um compromisso e uma obrigação do Padeiro 4.0 com a boa panificação brasileira. e me comprometo a dividir e aprender com meus irmãos padeiros e contribuir com meus parceiros panificadores para que a panificação empregue muito mais famílias e satisfaça muito mais clientes nesse ano de 2021, 2022, 2023 e daqui para frente. e que o Padeiro 4.0 possa abraçar muito mais irmãos padeiros no ano que vem nessa premiação. Não se esqueça, meus irmãos, o importante é você fazer algo mais. O bom, a qualidade, a perfeição é sua obrigação. Deixo aqui o meu sincero, mas o meu sincero mesmo, agradecimento ao Augusto César e toda a equipe Panificação Brasileira, em um especial para o Brasil.